Nós na biblioteca temos frequentemente palestras, rodas de leitura, curso como esse. Nesse momento ainda não tivemos a oportunidade de curso de produção de escrita, não tivemos. Mas sempre tem a primeira vez. Todas as pessoas se incentivadas e tendo oportunidade, elas aprendem a ler. Ler o texto literário já é um tipo de leitura que exige um cultivo. Quando eu falo cultivo, cultivar desde a infância, mas se não foi cultivado na infância, na adolescência, na vida adulta, não importa. É preciso ter uma interação, é preciso que a pessoa goste de falar sobre, é preciso que ela goste de ouvir o outro. E para ela entender que ali no livro tem um outro ou outros que ela pode ouvir, ler. Então, eu acho que uma produção de texto, ela já é um trabalho mais empenhado. É preciso que a pessoa, além de gostar de ler, ela goste também de escrever. Como gostar de escrever? Sem experimentar a escrita. E a escrita literária, então, é alguma coisa que é muito mais completa. Então, ter a oportunidade de estar com uma pessoa que vem fazendo esse exercício e que acredita na escrita, na escrita literária e quer proporcionar a outras pessoas essa experiência, no caso do Bressani, não é? Então, nós temos aí o cenário perfeito, os elementos perfeitos para que haja uma produção textual. Então, seria o gosto por ler, o gosto por escrever e um mediador ou um incentivador desse ato de escrita que é uma preciosidade da humanidade, não é? A literatura é um bem da humanidade, não é? Então, as pessoas que se dedicam a ler textos literários, inevitavelmente se apaixonam. E quem é que não quer que os outros se apaixonem por ele? Os escritores, é claro que eles fazem o melhor. É claro que eles, uns podem gostar, outros não. Mas sempre haverá, se houver esse empenho da arte de escrever, a dedicação, o conhecimento da linguagem e aí o curso é interessante, ouvia a Júlio falar, ele é ao mesmo tempo uma experiência partilhada e é uma experiência que traz a experiência de outro. Então, vamos ler textos, vamos falar, conversar sobre esses textos e vamos exercitar as nossas habilidades de escrever para o outro. Então, nesse momento eu estou assim como diretora da biblioteca, quando a Juliana veio nos procurar, eu acho que é tudo que o Beraba precisa nesse momento. Que a sua juventude, como é o caso dos agremiados do Cupim, do grupo literário, muitos deles muito jovens, que tomam essa iniciativa. Isso é um presente para a cidade. E que realmente a vontade é que a biblioteca seja esse espaço de exercício, de leitura, de escrita, de reuniões, de conversas ao pé do tamarineiro que nós temos aqui no Jardim sobre texto e escrita literais. Isso é um presente que a biblioteca ganha nesse momento.